A Prashat Nassau A Prashat Nassau A Prashat Nassau A Prashat Nassau Da Mulher Sotá Como consta nos próprios versículos No capítulo 5 Em Prashat Nassau Mas chama a atenção um versículo Este preparo que era uma água Era água E diz o versículo No versículo 23 No capítulo 5 O Coen escrevia Num pergaminho Todos esses versículos E apagava a tinta Dentro desta água E esta era a água que bebia E a Gemara Em vários Presta atenção Uma das coisas mais graves Que tem na Torá É apagar O nome da Shem O nome da Shem Conforme é escrito Não como a gente pronuncia A letra Yut A letra He A letra Vav A letra He Yut Ke Vav Ke Apagar É uma das coisas gravíssimas Que tem E aqui a Torá está dizendo Você apaga Algumas linhas escritas Que entre elas Tem o nome da Shem Justamente Na água Que esta mulher Sotá Vai beber Vai beber Para que? Qual é a finalidade Desta água? Trazer Paz O Shalom Entre o marido e a mulher O marido Está suspeitando da mulher Aliás A água Só fazia efeito Se o marido Também era limpo Se o marido Também era um pecador Então a água Não fazia efeito Na sua esposa Nem podia levar A esposa Se já era conhecido O sujeito Como uma pessoa Que não é muito honesta Em tudo isto Então A água O nome da Shem É apagado na água Diz Agmará Em vários lugares Diz a Shem Meu nome Que foi escrito Com santidade Que seja apagado Para trazer E que o marido Fique tranquilo Que a mulher Diz conta Diz a Agmará Que tinha uma mulher Midrash Rabbah Eu não vou ler o texto Darish Bequenista Toda a véspera de Shabbat Rabbimeir dava discurso Na sinagoga Tinha uma mulher Tinha uma mulher Que ela ia Toda sexta-feira Ouvir o Rabbimeir Mas o marido Não era Dos que gostava Ouvir o Rabbino Então ficava em casa Muito bom Uma vez Rabbimeir Se prolongou Um pouquinho Se prolongou A drachá dele E foi um pouco Mais longa Quando chegou em casa Antigamente Não tinha eletricidade Quando chegou em casa Askarat Botzina Mitafe Chegou E encontrou em casa As velas Que tinham deixado Para o jantar De Shabbat Apagaram Apagaram as velas O óleo Que tinham deixado Apagou Imagina Agora está Em uma situação Tudo escuro O marido Perguntou para ela Onde você estava Até agora Eu estava ouvindo A drachá do Rabbimeir Ah, sim mesmo Você não passa O umbral da porta Da minha casa Até você não ir E cuspir Na cara Daquele idarxan De Rabbimeir Assim falou O marido Para a mulher Imagina a situação E a mulher Não sabia o que fazer Conta o Midrash Tem duas versões Na história Eu vou contar Conforme está aqui No Midrash No Hirushan Me está trazido Um pouco diferente Que levou algumas semanas Mas o Midrash Conta como se fosse O que aconteceu Essa semana Tzafar Rabbimeir Berrua Hakodesh Rabbimeir viu Esta situação Ele viu Berrua Hakodesh Ele viu Que este homem O que disse Para a mulher Ele sim Ele viu isto Ele viu esta situação Tinha espírito divino Os primeiros grandes Hakami Então ele falou assim Ele fez correr Uma voz Que ele está Com um problema No óleo Existia um problema No óleo Que a cura De isso Antigamente Pelo menos Era Era uma questão De Ainara Etc Era cuspir Tinha uma mulher Mulheres que sabiam Curar isto Como curavam isto Cuspiam Falavam alguma frase E cuspiam No óleo Do paciente Assim era Então Rabbimeir Falou Fez correr a voz Que ele está Com este problema E precisa Uma mulher Que faça Esta cura Para ele As amigas As vizinhas Falavam para ele Bom Aproveita Vai Conta o Midrash Conta o Midrash Midrash Diz Que quando Ela chegou Na frente De Rabbimeir Tamanho Respeito E medo Tinha de Rabbimeir E que Rabbimeir Le perguntou Perguntou para ela Você faz esta cura E ela disse No No Eu não sei fazer Amarla Diz Rabbimeir Não importa Você vai E cuspe no meu óleo Seche vezes E vai dar certo E agora Depois que ela Terminou de fazer isso Ela falou Ele Rabbimeir Falou para ela Vai e fala Para seu marido Você pediu Que Cuspisse Uma vez Eu cuspi Seche vezes Até aqui Rabbimeir Mandou a mulher Embora Quando os alunos Ouviram a história Então Dizem A Marileta Almidou E os alunos Rabbimeir Disseram para ele Rebikach Mevazim Dibretorá Como o senhor Deixou que a mulher Vinha cuspir Se você falasse Conosco E o marido Fez essa condição Para a mulher A gente Traria ele E Vamos ensinar ele De alguma forma Que não é isso Que que é isso Assim se trata A mulher Caja E fora isso Cuspira Rabbimeir Grande Raham Da época Iamos dar uma Para ele E ele ia entender Por que o senhor Fala isso Diz a Rabbimeir E isso Que eu quero chegar Chegou Rabbimeir Diz Minha honra Vai ser superior A honra Do Criador Se A Kadosh Baruj Hu Diz Que meu nome Que foi escrito Com santidade O Yud Que vai Que seja Apagado Para Fazer as pazes Entre homem e mulher Eu Rabbimeir Me honra Claro Que vai ser Que seja Que me vou Colocar em situação De desprezo Inclusive Para trazer a paz Entre homem e mulher Acho que não cabe Mais palavras Sempre Os grandes Rahamim E as grandes Personais Tentaram de qualquer Forma Provocar E trazer Shalom Bait Entre marido e mulher Inclusive O ponto Segue deixar Que a mulher Cuspa No rosto De Rabbimeir Imagina a situação E vou lhe contar Para vocês Mais uma história Rápida Mais recente Rav Shlomo Kahneman Quem construiu Shiba de Ponevich E tinha um aluno Que ele casou E tudo mais E ele Que ele casou E tudo mais E ele Em uma oportunidade Contra o Shiba Drone Chega um aluno dele Depois de casado E começou a reclamar Da esposa Falou Olha Minha esposa É muito bagunçada Não tem ordem nenhum Está tudo fora Dos armários Eu não consigo Assim viver Eu venho de uma casa Muito ordenada Muito certinha E eu chego em casa E para encontrar Alguma coisa É uma loucura E está tudo jogado E não aguento mais Assim falou Trouxe uma casa Falou para ele Qual é o problema Ela cozinha Ela faz as coisas Que você precisa Um pouco de desordem Em casa Tanta história Falou para ele Mas não falou nada Falou assim Olha Rav Shlomo Falou para ele assim Eu quero que você Venha na minha casa amanhã Às 11 horas Marcou com ele Ele veio Ele encontrou Ele na ishiva Mas ele falou Venha na minha casa amanhã Às 11 horas Quando ele chega de manhã Rav Kahneman foi mais cedo Em casa E começou a bagunçar A casa inteira Cadeira jogada Copos sujos fora Os armários Todos abertos Com as gavetas Assim ele revolucionou A casa de Eli Para aparecer Todo desordenado Quando o aluno Chega Em casa do Rav Kahneman Eli entra em casa E vê toda a casa do Rav Toda virada E diz Ficou sem falar Então se meu Rav está assim Então claro que eu não vou reclamar E então o Rav Deu um pouco de musá para ele Olha Noé é o principal Isso O principal é que você celebra E vem com ele Etc E assim provocou Shalom Bait De Sotá Uma das coisas Que a gente aprende É como a Kadosh Baruch Hu Fez questão Que tenha paz Entre homem E mulher Temos que esforçar Neste ponto E cada um procurar Se pode ajudar os outros Em casa primeiro E ajudar os outros Nesse sentido É uma grande Grande mitzvah Shabbat Shalom Tchau 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 Tchau